Cheguei no pistão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no pistão e vim um bonde lindo Quem tava de AK era um tal do Mata rindo, rindo à toa pra caralho Ele tava com o 5-7, tava com o brinquedo Tava com o Tio Queque, Ratinho tava puto É sem melego, tengo, depois vem o canário Depois veio o Flamengo, o bonde reunindo Os caras não andam só, chamei mano o sapinho Fumei um com o vó, e chama o manetão Que KO vai ter KO, o Lata chegou de repente O carequinha que brotou, WL tava puto Canto na moral, não esqueço do pastor do Negão especial, se não tá ligado Olha o que eu tô falando Grava na memória, quadrilhado americano Cheguei no pistão, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no pistão, e vim um bonde lindo Quem tava de AK era um tal do Mata rindo, rindo à toa pra caralho Ele tava com o 5-7, tava com o brinquedo Tava com o Tio Queque, Ratinho tava puto É sem melego, tengo, depois vem o canário Depois veio o Flamengo, o bonde reunindo Os caras não andam só, chamei mano o sapinho Fumei um com o vó, e chama o manetão Que KO vai ter KO, o Lata chegou de repente O carequinha que brotou, WL tava puto Canto na moral, não esqueço do pastor do Negão especial, se não tá ligado Olha o que eu tô falando Grava na memória, quadrilhado americano Tô te mandando um papo, ô velhinho não confuse O money de Garfunck, é o terror do Youtube Se ligou?